Ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar ganharam força com a implantação da Patrulha de Prevenção, os canais de denúncia e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Instrumentos para facilitar a identificação de quem sofre e de quem promove a violência nos lares. A campanha Agosto Lilás vem a público identificar, denunciar e orientar os casos de crimes contra a mulher. A atendente percebeu que a vítima estava usando uma espécie de código para pedir ajuda. O que estava acontecendo? A mulher estava apanhando do companheiro. De acordo com a polícia militar, Luciana Dionísio dos Santos foi morta dentro do bar em que era a proprietária. Todos os dias, milhares de ocorrências como essas são noticiadas. Mulheres perseguidas, agredidas, vítimas de violência sexual, moral e, por fim, mortas. Não durou nem um ano a prisão do homem considerado suspeito de sequestrar, matar e ocultar o corpo de Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos, em Governador Valadares. Um homem de 41 anos, ele foi preso depois de agredir a companheira e a enteada e esfaquear o enteada. Em muitos casos, essa violência não poupa nem os filhos, como nesse duplo homicídio em Simonésia. Uma mulher de 35 anos, grávida de 6 meses e a filha dela, de 15 anos, foram mortas a machadadas. O namorado da vítima mais velha é o principal suspeito, segundo a PM. Em outro caso, que aconteceu em Governador Valadares, um homem não teria aceitado o fim do relacionamento e matou a mulher a golpes de faca, na frente da filha do casal, uma criança de 9 anos. Os especialistas apontam que fatos como esses são a última esfera de uma sequência de violências muitas vezes desconhecidas pelas próprias vítimas. As pessoas reportam mais a questão relacionada à violência física, justamente porque é aquela que às vezes mais impacta na vida e na sociedade. Porém, é muito importante que as mulheres conheçam as outras formas de violência, elas saibam que violência psicológica também caracteriza a prática de crime. A violência psicológica é aquela consubstanciada nas ameaças, nas humilhações, às vezes na perseguição quanto mais. Inclusive, nós temos no nosso Código Penal um recente tipo para tratar do que popularmente as pessoas chamam de stalkear outra pessoa. Nós também temos a violência sexual. Quando existe ali uma manutenção de uma relação sexual forçada, ainda que seja num contexto de relação de afeto, ou seja, a mulher, ainda que ela seja casada, companheira ou namorada, ela não pode ser obrigada ou constrangida a manter relações sexuais com seu parceiro. Aquelas condutas relacionadas à restrição do seu direito à autodeterminação reprodutiva, ou seja, quando eu quero ter filhos, se eu terei filhos, a utilização de métodos contraceptivos, assim como as ofensas, os xingamentos, a perseguição em redes sociais, tudo isso também caracteriza violência contra a mulher. Essa mulher, que não será identificada, conhece a dor da violência psicológica. Ela conseguiu interromper o relacionamento antes das ameaças se concretizarem. Mas as marcas vão muito além de sinais pelo corpo, doem mesmo seis anos após o fim da relação. A cada caso que eu escuto ou vejo alguém contar, isso passa um fio pela minha cabeça. Volta naquela memória que eu passei, eu conto para as pessoas o caso. Eu falo assim, gente, tantas pessoas me avisaram, gente, não falem nada, e passa um fio pela minha cabeça novamente. Isso aí já tem quase seis anos ou mais. Já tem um sessão aqui. Pelo hoje, pelo hoje. E eu peço a Deus para nunca mais passar por isso. Que foi assim, uma sensação única. Tinha uma noite que eu acordava, que ficava falando na minha cabeça o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, falando, 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 falando. E você não dormia, que quer falar só na sua cabeça. Se eu falava, você era isso, você era aquilo e o outro. Se eu te largar, você vai para o fim do poço e fala comigo. E te ameaçava. Ainda na cidade, o crime de ameaça é o mais recorrente na região dos bairros Vila Isa e Santa Rita, que integra uma quinta companhia de polícia militar. O cabo Elionai Duarte explica que em quase a totalidade dos casos, o medo e a vergonha de denunciar imperam. Todos os públicos, desde aquela senhorinha mais simples, 70, 75, 80 anos, humilde, de uma pessoa, aquela pessoa mais bem instruída. Mas qual é o grande problema? O problema que nós temos hoje é a cifra negra. Pessoas de classe média alta, pessoas mais bem-vistas na sociedade, ou reconhecidas, ou que tem um nome, uma empresa, elas têm vergonha, elas têm medo de se expor. E a maioria das ocorrências que nós registramos são pessoas mais simples, mais humildes. Isso não significa que pessoas com melhor situação financeira não sofrem, mas o meio social impede, por vergonha, que ela fale isso. O militar considera que a cultura machista é um fator aliado a essa violência. Nós atendemos um caso de uma mulher que estava sofrendo agressões há 27 anos do marido. E só agora, devido a esse trabalho intensificado da polícia militar e de outros órgãos, das redes que funcionam para proteger a mulher, que ela foi entender que ela era vítima de violência doméstica, inclusive de todos os tipos. Patrimonial, ele ficava com o cartão dela. Psicológica, ameaçava que se ela divorciasse, ele tomaria os filhos dela. Sexual, ela era obrigada a manter relação sexual com ele, mesmo sem querer, porque ela acreditava que ela foi ensinada assim, ela foi criada assim, que como esposa, ela tinha a obrigação de manter relação sexual com o marido, quando, como e onde ele bem entendesse, independente da vontade dela. Várias situações de estupro foram narradas para a gente e as medidas que estão sendo tomadas em relação a esse caso específico. De acordo com a SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, nos sete primeiros meses deste ano, foram 73 mil registros de violência doméstica em todo o Estado. Em Governador Valadares, foram 1.112. A maioria dessas ocorrências, elas tratam de violência física, mas outras formas de violência também já estão sendo abordadas nesses registros. Havendo, assim, a importância de se destacar que existem muitos registros subnotificados, pessoas que, às vezes, não acionam a polícia militar, às vezes, acionam ali o patrulhamento, mas, infelizmente, às vezes, por medo, essa mulher não prossegue com o procedimento específico para a aplicação das medidas protetivas ou até para o inquérito policial. E esses são só os dados registrados. Há muita subnotificação, situações que sequer chegam ao conhecimento das autoridades que ficam impossibilitadas de agir. De acordo com os especialistas, isso é muito comum com os crimes de violência psicológica, que vem, muitas vezes, camuflada de carinho, cuidado e até amor. Manipulação é o principal comportamento. A pessoa vai fazer uma barganha, vai fazer uma troca ali, ela vai prometer mundos e fundos para aquela pessoa, para aquela mulher. E aí, dependendo, se aquela mulher, como eu disse, se não desenvolveu autoestima e autonomia emocional, ela não vai conseguir identificar isso. O psicólogo ainda explica que as mulheres precisam ficar atentas a alguns sinais de que a relação não está saudável. Primeira coisa, a mulher precisa de desenvolver autoestima. E depois, ser autonomia emocional. Quando ela perceber que ela está sendo muito manipulada, que existem determinados comportamentos ali que são excessivos, tanto no início do relacionamento quanto no decorrer do relacionamento, ela precisa observar e verificar, de fato, se isso, lá na frente, não vai ocasionar algum problema ou não. Então, é muito importante que essas mulheres saibam que o sistema de segurança pública oferece mecanismos, tanto para que ela possa denunciar essas agressões, seja por meio da utilização do 190 como serviço de urgência, que pode ser, inclusive, a prisão em flagrante desse agressor, seja por meio de denúncias do 181, que, inclusive, vizinhos, parentes, também podem se utilizar desse canal que é utilizado para fazer denúncias anônimas, ou ainda, essa mulher pode procurar a delegacia de mulheres e ela poderá, inclusive, se utilizar de algumas ferramentas para a sua proteção, como é o caso de recolhimento numa abrigo específico, até a cessação da situação de violência, ou, às vezes, a mudança de domicílio, com a possibilidade de interrupção desse contrato de trabalho, no caso, se ela for servidora pública, a sua remoção, para que se evite essas situações. É uma vítima que precisa, em vez de apontar o dedo na cara dela, que a sociedade abrace e auxilie, e que puna esse autor. Porque o meu psicológico já está tão abalado, tão abalado, que eu andava assim, andava assim, eu estava com medo das pessoas. Quando a minha irmã me ligava, está tudo bem com você? Está tudo bem. Está tudo bem. Eu com muita vergonha, tipo, de compartilhar aquilo que eu estava passando, até com meus parentes. E aí E aí